Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, minha dona Eliana. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vestido de 5 anos que é pra mim em mãozinha. Mas antes eu vou ler uma mensagem. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, o céu é o limite e você é imbatível. Esse vestido aqui que nós vamos utilizar de manucuprida. E é esse tecido também que nós vamos utilizar. Eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que corta no molde, pra não ter erro na hora de cortar no tecido. Nós vamos dobrar aqui no meio certinho. Muito, muito. E vamos estendê-lo aqui no molde. No papel, né gente? Com um dedo de margem de costura, que não pode ficar muito grudado. Nós vamos riscar em volta de todo o vestido, menos a manga. A manga é depois. Nós vamos riscar em volta de todo o vestido. E aqui, essa parte aqui de trás, dá pra ver que tem etiqueta é a parte de trás. A gente vai colocar por dentro, que aí a gente vai fazer só a parte da frente. Aqui na manga, já não é diferente. A gente vai dobrar aqui certinho. E aí você vai riscar aqui certinho essa curvinha, de acordo com o acabo. Nós vamos esticar as mangas aqui. E vamos riscar em volta certinho, fazendo o formato aqui. Que aqui não tem que ficar certinho, gente. Não pode ficar nem mais nem menos. Que depois nós vamos cortar essa parte. E aqui, pra você não precisar de fazer dois moldes, nós vamos tirar essa parte que a gente dobrou daqui de dentro, que tem 3 centímetros. E vamos desenhá-la no papel também. Que aí depois é só a gente... A gente vai fazer primeiro a parte de cima, que aí a gente só recorta o pedacinho e faz a de frente. Agora eu vou mostrar pra vocês o molde já pronto. É assim que ficou a manga. Que vai ficar assim, ó. Como eu falei pra vocês, que tinha que ficar certinho. Tá vendo? Encaixou em piritinho. Vocês percebem que a manga é meio aberta? Porque é uma manga meio cima. E agora nós vamos fazer o tecido. Você vai pegar o seu tecido e vai dobrá-lo de acordo com o espaço do seu molde. E também não é preciso que você deixe tanta margem de costura que já deixamos no molde. O livro é só pra dar peso e nós vamos recortar o tecido. Já cortei a parte das costas. Agora nós vamos cortar a parte da frente. Recortei daqui os 3 centímetros. Agora nós vamos recortar a parte da frente. Já cortei a parte da frente e a de trás. Agora nós vamos cortar a manga. Dobrei aqui o nosso tecido. De acordo dobramos pra fazer a parte do vestido. Agora nós vamos colocar a manga aqui por cima. E vamos recortar apenas essas partes aqui. Porque essa parte aqui vai ser aqui, ó. E não pode ter costura, porque senão não vai ficar com acabamento legal. Cortei o molde aqui da manga. Agora nós vamos juntar aqui. Assim. E vai ficar ele mais ou menos assim. E também cortei ali. Eu cortei duas partes. Agora nós vamos desvirar, colocar estampa com estampa. E vamos passar uma costura nas laterais. E daqui a pouco eu volto pra costurar a manga junto com vocês. Então, gente, já costurei aqui nos laterais do vestido. E aqui a gente vai pregar a manga no vestido. Pra gente pregar, a gente tem que achar o meio da manga. Aí vocês se perguntam, como assim o meio da manga? Pra vocês não ficarem confusos, você dobra. Vocês dobram certinho aqui. E o meio da manga é a parte de cima, aonde a gente vai costurar. Aqui, ó. Onde a gente fez a costura do ombro. Aí a gente vai costurar aqui. Certinho. Onde eu já marquei o meio com o alfinete. Então, gente, já uni a manga aqui no vestido com o alfinete. Agora nós vamos passar uma costurinha aqui. E do outro lado. E aí, aí, o projeto de noção. E aí, ó. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal